Fátima Pinho Cabeleireiro, ex-Instituto de Beleza Marilu, tem uma nova gerência, um novo espaço, novos serviços, novas campanhas. Aguardamos a sua visita. O Partido Social-Democrata e o Partido Popular voltaram de novo a renovar os votos, por mais um casamento que se espera que dure mais um mandato autárquico, em caso de vitória por parte da coligação. A celebração do protocolo deu-se no dia 3 de maio, no sede do Partido Social-Democrata de Estreja. E pronto, é desta, mais um casamento, mais uma renovação de votos, como há pouco dizia, lançada que está, a candidatura que já foi lançada à Câmara de Estreja dentro de alguns meses, agora oficialmente com a candidatura conjunta CDS-PSC. Sim, já tínhamos assumido a coligação, de uma forma informal, aliás, já tinha sido noticiado. Contudo, achamos por bem, neste ato mais formal, com testemunhas, darmos a conhecer o teor desse acordo e darmos a conhecer um bocadinho também ao Conselho, que efetivamente vamos em coligação e temos, mais uma vez, nesta quarta renovação, muita vontade de trabalhar e muita vontade de fazer pelo nosso Conselho e muita vontade de ganhar estas eleições autárquicas de 2013. Eu ia pensar que o Domingos Sabina ia estar afónico um dia depois das eleições. Dendo que começou a campanha, está afónico, andou a gritar a PSC e que custa a reja? Não tem a ver com o facto de estar a falar muito, ou de escutar muito, ou de gritar a PSC, tem a ver com uma gripe que eu apanhei, bem, enfim. Bem, a casa cheia de antigos apoiantes, antigos dirigentes, novos apoiantes, novos vetores dirigentes, não há uma cadeira livre, obviamente está satisfeito. Claro que sim, e nós, enfim, até divulgamos esta atividade pouco antes, podíamos ter trabalhado um bocadinho mais, se quiséssemos a casa mais cheia, tínhamos ainda mais, com certeza. Mas o PSD é assim, o CDS, PP, esta coligação é assim, nós garantimos sempre, muita gente onde vamos, e é assim que nos sentimos bem, ao lado do povo, ao lado das pessoas, com quem gostamos de falar, com quem gostamos de nos expressar e ouvir e partilhar sentimentos. Nós somos assim, gostamos de gente. Marcio Simão, hoje aqui, o CDS, PP, a renovar os votos com o PSD, um casamento que já dura há quase 12 anos. Sim, está, vai fazer agora no fim deste mandato, vai fazer 12 anos, não é? Como disse na minha intervenção, fechou-se um ciclo do Dr. Zé Eduardo, que nós assumimos com ele e com o PSD, e as razões que nós apontámos para renovarmos outra vez, é com o candidato que o PSD indicou, achámos que merecia, da nossa parte, em ter a confiança, e portanto, porquê estar a não renovar uma nova coligação, quando os princípios seriam os mesmos, embora mudassem as pessoas, mas aquilo que nos trouxe até aqui, é aquilo que nós queremos que continue. Há uma convenção de planos e de ideias para a terra. Sim, sim, completamente. O Conselho de Estratégia, nos últimos 12 anos, nota-se bem o seu desenvolvimento que teve, a Câmara está, uma Câmara, uma Câmara perfeitamente equilibrada, que é isso que nós queremos, queremos fazer obra, mas queremos também ter equilíbrio nas contas, queremos ser realistas, e isso tem sido conseguido. Muito esforço, muita dedicação, e portanto, é isso que nós queremos manter, e vamos renovar, com certeza, agora, para mais os próximos 4 anos. Confiantes, uma vitória em Outubro? Estamos convencidos que sim, apesar, como toda a gente sabe, o facto de estarmos em coligação aqui, estarmos em coligação no Governo, há quem me diga que poderá penalizar, nós temos a opinião que as pessoas do Conselho, como são relações diferentes, sabem perfeitamente distinguir as duas realidades. E essa é a mensagem mesmo que o PC do local tem que passar, distanciar-se do PC nacional. O PC e o CDS neste caso, não é? Coligação, então. Exatamente, a coligação vai ter que se distanciar um bocado disso. Porque a nossa realidade aqui é diferente da realidade nacional. São conhecidas as vossas divergências enquanto dirigentes da coligação locais em relação ao Poder Nacional, são conhecidas. E nós, muitas vezes, mantemos divergências na nossa coligação aqui, como é evidente, isto nunca foi um mar de rosas também nos últimos 12 anos. Houve divergências, houve discussão, como é evidente. Agora, está sempre em causa, é o interesse do Conselho, o interesse das pessoas de esta regia que é aquilo que nos une. E, portanto, para isso, nós cá estamos a dar uma resposta. Venha-nos visitar na Pizzeria da Avó, no centro de esta regia, de terças a domingo. Últimas refeições, takeaway, ambiente familiar e visite-nos na nossa página do Facebook. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Tchau, mãosFat시면 no OOFSC lim schwarza ROT sticky Tchau, mãosFat